Já é possível circular no passadiço metálico suspenso entre a escadaria de acesso à Praia do Ouro e a entrada do Porto de Abrigo. A estrutura, com cerca de 190 metros, vai garantir a segurança de centenas de pessoas que utilizam todos os dias este trajeto, quer para deslocações para o local de trabalho, quer para a prática de atividade física e de lazer. Estamos hoje aqui na inauguração deste passadiço de acesso ao Porto de Zimbra, uma obra muito solicitada por todos aqueles que trabalham no Porto, por todos aqueles que visitam também esta zona, por aqueles que fazem atividade física. Uma oportunidade que o município teve através de uma candidatura ao MAR 2020, quase em overbooking, que tentámos aproveitar ao máximo. Portanto, fomos, como se chama dizer, a jogo na candidatura com o Projeto das Infraestruturas de Portugal, aliás, que era a entidade que deveria fazer esta obra, é certo, mas perante uma estrada nacional. E depois tivemos que refazer todo o projeto, uma vez que estamos a falar de um projeto datado, 2007, o gabinete já não existia e o município avançou para um projeto no meio da candidatura, foi o que atrasou também aqui um bocadinho todo este processo. É verdade que a empreitada não correu da forma como nós gostaríamos, do ponto de vista do tempo de execução, demorou mais quatro meses, quatro a cinco meses, com aquilo que estava previsto, mas no final o que temos aqui é de facto uma obra fantástica de contemplação sobre o Porto, mas acima de tudo segurança por aqueles que todos os dias têm que fazer este trajeto a esta área comercial, sobretudo no setor da pesca, no setor de transformação do pescado, no setor das marítimo turísticas, das escolas de mergulho, da náutica de recreio. E hoje temos aqui umas condições que era o que nos faltava, este 190 metros era aquilo que nos faltava para conseguimos ter uma cesimbra acessível desde a marginal, desde a sua ponta nascente até a sua ponta mais puente e sobretudo aqueles que hoje também fazem da atividade física regular aquilo que é uma prática que todos nós devemos fomentar e devemos também potenciar, podem fazê-lo em total segurança. E de facto acho que é um dia importante para a cesimbra, estamos a falar do investimento global de uma candidatura na ordem dos 600 mil euros, o financiamento por parte da Autoridade de Estão do Mar 2020 é de cerca de 400 mil, portanto estas oportunidades que nos surgiram, estava no nosso programa fazê-lo, naquilo que era a nossa ambição, mas às vezes precisamos destes incentivos para conseguir concretizar e foi aquilo que nós fizemos. É uma obra que, sendo simples, é muito importante obviamente para a vila de cesimbra e para toda esta dinâmica do porto de pesca. Esperamos nós que também no futuro, do ponto de vista das acessibilidades, possamos avançar agora para aquilo que será as acessibilidades ao porto, através da variante, nem que seja para a zona industrial do Zamojal, é importantíssima para a dinâmica também económica deste nosso setor, que para nós é um dos mais importantes do ponto de vista daquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa própria autenticidade da vila de cesimbra e do nosso concelho. E portanto, portamos todos de parabéns, toda a equipa da Câmara Municipal conseguiu, por um lado, elaborar a candidatura, por outro, gerir esta obra. Um agradecimento também muito grande à Autoridade de Gestão do Mar 2020, que compreendeu também as dificuldades de todo este processo e nos foi, obviamente, com uma relação sempre muito próxima, possibilitando conseguir chegar, obviamente, a Bom Porto e ao final desta intervenção.